A uva descarregada nessa empresa que fica em Pinheiro Preto no Alto Vale do Rio do Peixe passa por um longo processo até virar suco, vinho ou espumante. Criada em 1969, hoje a Vinhos Randon tem no portfólio mais de 60 produtos diferentes e uma capacidade para processar de 7 a 8 milhões de quilos de uva por ano. Aqui a gente produz vinhos comuns, vinhos finos, suco de uva, que hoje é um dos caros chefes da empresa e também os espumantes. O perfil bastante particular do estado é o espumante Niagra e também o espumante Moscatel e o espumante Brut. Esses são os principais perfis da empresa. Foi agregando valor ao que antes era somente a produção de uva que a Vinhos Randon cresceu. Um ganho para a economia local e para a agricultura da região que se fortalece. Em 2010, com a introdução do suco de uva integral, a empresa ganhou um perfil mais voltado para produtos nobres. Então, a partir daí, entraram automaticamente os vinhos finos, possivelmente também os espumantes e esses produtos vêm ganhando proporção. Então, hoje a gente atende com uma gama relativamente alta, são mais de 60 produtos diferentes, mas existem produtos mais populares até produtos mais nobres de valor mais agregado. Por aqui, investir na indústria de sucos, vinhos e outros produtos parece ser um caminho necessário. Sem sombra de dúvida, a agregação de valor do processamento incorpora em torno de cinco vezes o valor do produto. Com certeza, aquele que pega a uva e processa, está agregando valor e está ganhando mais dinheiro em cima disso. Exemplos de transformação nos municípios do Alto Vale do Rio do Peixe não faltam. A empresa de sucos Vian, também de Pinheiro Preto, é um exemplo. Por aqui, a história começou como praticamente todas as outras. A produção de uva, tocada pela família, foi durante muito tempo o único sustento. Até que o filho mais velho saiu da cidade para estudar e, quando voltou, colocou em prática uma ideia que antes era um sonho distante. Após o término da faculdade de enologia, a gente teve a ideia de agregar valor na produção, que era da propriedade, e teve a ideia de implantar a indústria. O investimento inicial da família Vian foi de R$ 280 mil adquiridos por meio de uma linha de crédito no BRDE. No primeiro ano, a indústria processou 20 mil quilos de uva. Já se passaram 10 anos e, em 2017, a expectativa de produção é de 400 mil quilos de uva processada, o que equivale a 280 mil litros de suco de uva, que são vendidos para todo o Brasil. A gente consegue ter uma renda um pouco maior, porque antes, como a produção ia direto para a indústria, a gente conseguia vender, às vezes, um valor um pouco menor. E hoje a gente agrega valor e consegue vender, teoricamente, a uva um pouco com valor maior. Mas a indústria não está sozinha na região quando se fala em agregar valor à produção de uva. O turismo já é uma realidade também. É o caso da Vinícola da Serra, em Pinheiro Preto. Logo na entrada, uma recepção cheia de produtos que enchem os olhos, prepara os visitantes para conhecer todo o processo de fabricação do vinho. A empresa é bem familiar. Começou num porão, anos atrás, de forma artesanal. Hoje, além de uvas de diversas variedades, como a Bordeaux e a Niágara, a Vinícola tem capacidade para produzir, anualmente, de 80 a 100 mil litros de vinho. Por ano, 15 mil visitantes passam por aqui, num negócio que é totalmente administrado pela família. Eu acho que isso é a coisa mais importante, porque quando nós pensamos todos na mesma direção, os objetivos, eles são alcançados. Então, nós temos uma missão, temos uma visão de trabalho, mas se todos pensamos da mesma forma, é mais fácil chegar a esse objetivo, né? O trabalho que começa no campo, passa pela produção de vinhos e que culmina com a visita dos turistas, deu tão certo que hoje as vendas da Vinícola da Serra são feitas única e exclusivamente no local. Se nós tivermos um crescimento e uma venda externa grande, a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos para detrás de um escritório e não vamos mais estar aqui na frente. Então, isso é o prazer que temos na vida, atender as pessoas. Tchau, tchau.